Abertura Abertura For that Abertura 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 Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos passar, vamos passar. Jarek, riscou e atrima. Vamos, vim de volta. Um pouco de segundos. Jarek, vamos, vamos. 50 segundos. Jarek, você vai. 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 E esse é um dinário. Olha ali. Segure software. Vixe ouviu. точно que vou gravar. Boa noite, Boa noite! Boa noite, Boa noite!